Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, estou fazendo esse vídeo aqui, um vídeo, um conteúdo muito ótimo aí, que vem ajudando bastante gente aí, tá? O nosso conteúdo. Pois bem, eu vou falar o que aconteceu aqui, explicar aí sobre esse microfone. É um microfone da Tomache e tem outros modelos também, né? Porque você sabe que a Tomache ela não fabrica, ela copia, né? Copia sim, ela só coloca o nome dela aí, ó, tá? Ela compra os produtos lá fora e coloca o nome dela e o modelo. Na verdade é outro, né? Tanto é que aqui na placa aqui, ó, ela está escrita aqui, o fabricante, olha lá, tá vendo? Ó, aqui, ó, esse é o fabricante, tá vendo? A Tomache simplesmente pega aí e coloca o nome dela, né? Felizmente, tá? Então deixa eu mostrar aqui pra você. O que aconteceu com esse microfone? É o mesmo que deve ter acontecido com você. Queimou, tá? O que que aconteceu? A criança foi, removeu a bateria daqui, né? Eu não sei o motivo deles pôr essas baterias removíveis, né? Devia ser uma bateria fixa, né? Porque ele já é, ele tem um carregador aqui, USB, pra carregar. Ela foi, tirou e inverteu. Colocou lado errado. Conclusão, queimou, né? Estourou aqui os transistos dele aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse daqui, ó, esse que está preto aqui, ele pegou, quase pegou fogo, na verdade. Tá? Isso aqui é o MOSFET. Caso você está com esse mesmo problema, ele é um X74A. Ou você pode pôr aí o AO3407, tá? É o equivalente. Ele é um MOSFET. Ele é um, na verdade, um MOSFET que dá o pulso, né? Ele dá a partida, né? E também a proteção aqui, ó. O CI que faz a proteção da bateria de lítio, né? Esse aqui, na verdade, é um 6, ele contém dois MOSFET embutidos, né? Ele faz o chaveamento aí. Ele é um ML... Oh, ML não. É ML8205, tá? E ele abriu. Ele chegou o ponto aqui que... É que não dá pra ver, não vai focar. Ele aí... Ele estourou no meio, na verdade, né? Toda a carga passa por ele, né? Ele aí abriu o bico mesmo. Tá? Chegou um ponto aqui que estufou. Não deu nem pra ver aí, ó. Olha ele aqui, não sei se você consegue ver, né? Ó. Não dá nem pra focar. Ele... Olha lá. Ele abriu aí, ó. Fez uma bola no meio, tá? Então, eu removi ela desse circuito aqui, ó. Tá? Um carregadorzinho de bateria de lítio, né? Mas isso aí você acha fácil. Esse... E esse X... É o X74 aí, tá? Eu comprei aí na internet, tá? Eu comprei aqui, ó. Tá? Eu comprei na internet aí, na Shopee aí. Você acha deles aí pra vender. Tá? É baratinho. Comprei, chegou, coloquei aqui, ó. Funcionou tudo belezinha, tá, pessoal? Um simples probleminha de inverter a bateria. Tá? Inverter a bateria pega fogo mesmo. Tá? Ele não tem proteção de... De qualidade invertida. Aí, ó. Quando você pode estar vendo, ó. Tá? Tudo funcionando, ó. Tá? A gente continua dizendo, chegou o ponto que aqui as luzes ficavam só acesas. Só essas daqui, ó. Ficou em curto. Ficou tudo acesa as luzes aqui, ó. Tá? Então, o que queimou foi isso daí, ó. Caso você tá com esse mesmo problema, mas peço um favor a vocês agora. Faz esse favor pra mim. Tem certeza? Não custa nada. Se inscreva no canal, dá um like aí. Compartilha o vídeo, tá? A gente faz esse conteúdo aí no intuito de te ajudar, tá? Que não é fácil pra ficar aqui fazendo o vídeo, testando, tá? Como vocês podem ver, ó. Concertei aqui, ó. Fazendo o vídeo pra vocês aí, ó. Microfone da Tomate. Tá bom? Então, tá aí, ó. Tá tudo em mão aí, ó. Eu fiz um esqueminha aqui pra não perder a posição do transistor, né? Na hora que você for trocar, né? A bolinha pra cima, tá? Que é a plaquinha, tá? Que é o seio principal, tá bom? Aqui, ó. O que eu troquei e o que eu troquei. Esses dois aqui, ó. Esse aqui pegou fogo, né? Esse aqui não deu... Acho que ficou só a trilha, tudo torrado aqui. Tá? E esse aqui, ó. Troquei os dois e voltou a funcionar. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, mais uma vez aí. Dá um like pra nós aí.